Aqui mesmo, Deus me trouxe hoje aqui pra entregar uma resposta dele na tua mão Conta tão somente em sete dias o número da perfeição Porque em sete dias Deus vai colocar você em destaque Vai colocar você em sorriso de vitória Porque quem te viu chorando não imagina que você vai voltar a sorrir E quem riu na tua ida vai ter que chorar na tua volta Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra você Não abaixa a cabeça, levanta, te assossega, te aquieta Ei, prepara o malote porque a tua vitória vai chegar de carro forte Eles vão ter que saber que Deus é na tua vida Eles vão ter que saber que Deus está no controle dessa situação E nesse barco Deus está dizendo Eu posso, eu faço e não se preocupe Deus já foi lá resolver esse problema A qual tem tirado a tua paz Ele já foi lá resolver esse problema A qual tem tirado a tua paz Eu posso, 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 eu posso